Música 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 Salta 70km Música 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 Fala família Off-Road, para quem assistiu o vídeo anterior ou não, saímos de Tacuposo com destino a Cate, onde pernoitamos na hosteria Dom Arturo. Mas antes do nosso destino, ainda estamos neste belo off-road, leve com certeza, na estrada para o dique Cabra Corral. Logo depois, será Coronel Moldes, El Carreio e Paiogasta para chegar em Cate, onde já dava para contemplar os primeiros montes nevados. Chuva, é claro que pegamos, e com muita neblina subindo a cuesta de Lobispo. Já na Cordilheira, bem acima dos 2 mil metros de altitude, deixamos as nuvens para baixo e para trás, e o sol nos acompanhou até o nosso destino e merecido descanso do dia. Agora chega de conversa e bora para a aventura de hoje! Música 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 Aqui uma parada e acerto de detalhes para a tocada das motos. Como a estrada é muito bonita, cheia de curvas, com passagens de água e muito, muito paredão, acabávamos parando demais e atrasando a chegada em nosso destino, que era a Cate. Foi resolvido que era então melhor tocarmos até chegar ao Dic Cabra Corral, onde começava o asfalto, rendendo sim a viagem e a gente chegando mais cedo ao nosso destino. Música Olha só, é muito top, é muito grande aqui o local, bonito mesmo. Música E é pouco conhecida essa rota aqui. Antes de salta, se não me engano é a antiga Ruta 9, uma coisa assim. Pega o rio Juramento e vai para Cabra Corral. Música Música Olha aí gente. Cara... Isso aqui é muito grande, que eu não tenho nem noção olhando pelo vídeo. Meu Chico perdeu. Música 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 Vamos lá. O Chicão perdeu a bagagem ali, o Chicão tava arrumando a bagagem, ele perdeu, eu vinha vindo mais atrás né, aí eu achei a bagagem do Chicão né, daí eu fui levando aqui, tinha que vir devagar né, tava pulando tudo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E depois de muito trecho acidentado, valas, passagem de rio e algum barro, chegamos na barragem. Essa iria nos acompanhar fazendo parte da paisagem por um bom tempo. O dique Cabra Corral fica a 68 km de Salta, e descobrimos que em parte, e em grande parte de sua extensão, ela é muito procurada para esportes aquáticos. Outro local que é muito procurado pelo pessoal do rafting, é o rio Juramento, por onde as águas da barragem descem. Sim, aquele mesmo que nos acompanhou lateralmente até aqui. Olha aqui, até lembra o curvo branco, hein. De leve, mas lembra. Essa formação aqui, ó. Olha, devagarinho. Vamos curtir, né. Vamos curtir essa viagem. Expedição a Caspalaya e falta bastante para chegar lá. Imagina quanta coisa ainda tem pelo caminho. Muita coisa pelo caminho. Nossa, ali o Enilson foi olhar lá. Aqui era um restaurante, ó. Aqui era um restaurante. Olha ali. Olha ali. Ah é? Eu vi no Google, né. É... Viu? Eu vi agora. Estava só esperando vocês para dizer aqui. Vamos ali olhar o que que tem ali. Vamos. O Enilson foi lá já. Estava só esperando vocês aqui para indicar para aí. Olha. Não, agora a meta aí. Pode ter internet. Llegou a internet aí? Aham. Que bacana, né, tá? Que bacana, né, tá? Vamos lá. Vamos vamos aqui. Vamos lá. Vamos agora! parte off-road ali, que se não me engano era 51 km, de off-road, chegamos aqui, então agora só pega a estrada, tudo asfaltado até Coronel Moldes, que fica a 14 minutos daqui, eu acredito que deve ficar uns 20 km por aí, e aqui onde eu estou era um antigo restaurante, um restaurante com a vista panorâmica, segundo o Google, até ali fica o restaurante, não aqui, aqui deve ser algo parecido, uma casa, sei lá, restaurante é lá, do lado, mas olha só, que toque, mais uma para conta aí, com os amigos, olha só, toque, vamos lá então, vamos tocar, estamos na pré-cordilheira, nem estamos na cordilheira ainda, daqui a pouco eu vou chegar lá, aqui é um caminho tão sinuoso, saindo então aqui da barragem, e uma curiosidade que, aqui os bichos andam meio soltos, tem que estar meio que ligado né, olha aí ó, gado aqui, quando vê, pode dar de cara numa curva, se encontrar com uma vaca, alguma coisa parecida, então tem que estar ligado, a gente já passou por porco, já passou por cabra, se não se ligar, já viu, mas muito legal, então todo mundo que, hoje aqui da, da trip né, ninguém conhecia esse lugar aqui ainda, foi feito o trajeto, entrando por Rio Juramento, até Coronel Moldes, passamos então, pela cabra corral, até meio, meio enrola a língua, trava a língua, que recedeu um pouco o asfalto, olha aí, cara, que legal hein, que legal, olha a quantidade de água hein, te fala de barragem nisso aqui hein, bota extensa nisso, nós estamos andando faz horas hein, horas não, na verdade minutos né, e a gente, todo o tempo ali nas curvas do lado dela, e aquela ilhazinha lá no meio, que legal aquela ilhazinha lá ó, deve ser muito top, não se mexe Tomás, não se mexe, hehehe, o tamanho de barragem, o senhor da ponte, é né, tem mesmo, tem uma ilha pra ele ali, uma casa numa ilha, pois eu vi ali, uma casa numa ilha, Fico, chica no outro aí, cara, tem o People, só tem barra, um jogado aqui ó, Então tá pessoal, estamos aqui ainda na região de Cabra Corral, Salta 70 km, Coronel Moldes 11, Dique, que a gente passou 15 km, Ruta 968, Cafajate 138 e Caqui 155, mas não vamos para lá não, vamos para Coronel Moldes, depois de Coronel Moldes, Paiagosta, subir a cordilheira, sair lá nas salinas e depois rumo ao Acate, Ucária e aí vai até chegar a Caspalada aí, depois nós vamos descer, mas depois a gente vai dizendo o itinerário daí. Olha aí pessoal, que lugarzinho massa, que top, essa barragem aqui é muito, muito, muito grande, cara, estamos aí, nossa primeira viagem na Argentina e curtindo com os amigos, aqui são tudo já índio velho já, isso aí, o novo sonhou aqui, cara, que massa, vamos ver aqui. Aí quem quiser, Bug Jump tá lá, 3 mil pesos pra andar num catamarã, olha aí ó, olha só, olha aí pessoal, lugarzinho aqui pouca gente conhece, Viento Norte. E lá no meio aqui, vamos ver se eu consigo, se eu consigo mostrar, não, mas não vai aparecer. Tirolesa, ó, tem uma tirolesa aqui pra atravessar, bem ali, e lá no meio, um pouquinho mais pra cá, vamos ver, temos, olha lá, olha aí. Deixa eu pegar com, deixa eu pegar com, vamos ver se eu dou um zoom pra vocês verem melhor daí. Olha aí pessoal, vamos dar um espiado então naquela ilha que eu falei, lá dá pra chegar de catamarã. Vamos dar um zoomzinho, tá ali ela, mais um pouquinho, olha só, que legal gente, que legal, tá ali a ilha aí. O cara que é dono, deve aproveitar, de repente pode ser algo turístico ali ó, olha só, que legal. Vamos lá então, continuando, tem um parquinho pra criançada, tem piscina, deve ter pousada com certeza, olha lá, uma piscininha. Vamos lá, vamos pro lanche, vamos lá tomar alguma coisa, vamos comer algo e depois seguir viagem. Agora, deixa eu ver aqui, duas e dez agora, daqui a pouco nós seguimos. Saindo então, depois do almoço, ali do Paradouro e Viento Norte. Olha aí, desmoronou. Estamos então, pré-cordilheira, agora o destino é a Paiagosta. Que fica a 140 quilômetros, se eu não me engano, quatro horas pra chegar lá, 140 quilômetros e quatro horas. E vai pegar uns lugarzinhos meio, meio off. E se eu não me engano, tem muita curva também. Aí demora um pouco. Mas é isso aí, gente, ó. Vamos nessa tapizeira aqui. Tem camping por aqui. Tem muita pedra aqui, gente, ó, no meio da pista. Então não dá pra ser... Se emocionar. Eu sou muito prudente nessa parte, né? Os amigos aí me desculpem, mas eu não gosto de arriscar. Depois, se acontecer alguma coisa, não adianta o cara ficar pensando... Ah, mas por que que eu fiz? Ah, bem que eu poderia ter ido mais devagar, mas aí já aconteceu. Então... É melhor prevenir do que depois remediar. As pedrinhas... As pedrinhas... A areia... É, tem que ir devagar. A areia na pista ali... Até leve. Bem, aqui nós já entramos... Já entramos na zona urbana de Coronel Moldes. Agora é achar um... Um postura de gasolina. Olha, pessoal. Umas construções... Bem antigas. Coronel Moldes. Tudo com um arco. Ixi Maria. Olha o posto abandonado. Agora complicou. O Chicão tá na preocupação, né? Já chegou na reserva. O tanque dele. A gasolina tá quase no fim. E eu não... Eu ainda tenho meio tanque aqui. É a Transalvo que tem esse problema. É só 17 litros. Após chegar em Alca Rio, procurar o posto da gasolina e abastecer as motos, pois algumas já estavam entrando na reserva, principalmente a do Chicão, o próximo destino era a Ruta 33. Mais top ainda. Onde passaríamos por São Francisco de Escoipe, Cuesta de Lobispo, Parque Nacional Los Cardones e o Rodelo Conor até chegar ao nosso destino, Cate, onde pernoitamos. Olha aí, pessoal. Do lado é o rio. Pra ver o quanto ele fica cheio, né? Olha só. Aí tá só um... Praticamente um filete. Ali. Essa cordilheira aqui deve cair uma água fenomenal quando chove. Aí deve encher tudo isso aí. Olha as casinhas aí. É, pessoal. Até me desculpa. É que é a primeira vez que viajando pra Argentina e já pego um lugar assim. Ah, não tem como o cara não... não falar alguma coisa, né? Não ficar maravilhado com tudo isso aí, né? Tudo que a natureza tá te mostrando. A estrada é uma maravilha. É outro tipo. Não, tu não... É... Buraco, raramente tu vai ver um buraco. Raramente. Olha aí. Deve ser muito top. Sansão já tá lá vendo. Olha ali. É muito bonito. Não passamos aqui, né? Nunca, né? Mas nós passamos lugares assim parecidos com essa. Mas cara, salta só tem parquinho, cara. É um segundo hoje, né? Só tem barquinho, cara. De libertão. Quanto é mal, passou. Vai, eu gasto 84 quilômetros. Que é, beleza. Olha como é que fica aí de água com o doente. Lá em cima, lá tem uma estradinha, lá tem uma cruz. Como isso aqui engana, tipo, pensei que eu tava descendo, quer dizer, pensei que tava... Mas situação favorável pra mim, eu tava descendo, eu tava descendo, quase que eu tô aí. Tá vendo? É curva que não acaba mais. Eu pensei que eu tava descendo, mas eu pensei que quando era o Modes ali, cabra curral, cabra curral é tímido. Mas olha só isso aí. E aí E aí E aí Olha o mirador. Olha o mirador aqui. Vamos ver, né? Então tá pessoal, até Paiogasta são 80km. Vamos, deve faltar um pouquinho menos. Deve ter uns 70km agora. Olha só como é que é isso aqui. Imagina isso aqui cheio. Quando cai de gelo, alguma coisa parecida. A água que deve correr aí não tá no mapa, olha só. Mas é muita curva, é curva em cima de curva. É o carril para chegar até aqui. Nossa, é só o currículo. A gente começou a pegar o mapa e agora já começou a mudar totalmente o relevo. Olha. E é cheio de cacto. Olha aqui. É cheio de cacto. Muito legal. Muito legal. Vamos dar devisão. É. E ali é verde aquilo ali. Não sei que material deve ser aquilo. Não sei que é verde. Interessante. É aquele vale ali ó. Você vai, entra. Caraca, muito bonito. Olha aí pessoal. Começou a ficar geladinho agora. Nós estávamos num calorão, num calorão. Agora já começou a gelar. Começou a gelar agora. 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 E aí 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 não tinha nada a acerração agora estamos aqui alcancei o pessoal até cordilheiros está subindo o caminhão passa caminhão, passa tudo não chega nada tive que tirar o GoPro porque não dava para ver nada vamos embora de novo vamos tocar vamos tocar de novo rapaz isso aqui deve ser um monte pelo jeito está correndo a hora deve ser mais alta vamos lá vamos tocar então que loucura olha aí o pessoal passando vamos passar por eles bora subimos correndo todo mirador del condor todo mundo cansado rapaz vamos ver onde estão as motos vamos lá as motos estamos correndo aqui estava neblina praticamente uma garoa grossa pegamos tudo na roupa agora aqui já está secando incrível e a gente saiu de uma temperatura acho que de acho que estava o que a sanção mano uns 26 graus agora 10 graus aqui em cima rapaz esse negócio é que legal vale a pena hein é uma experiência tá louco olha ali cara que show agora que a gente está vendo o céu azul que não dava não tinha nada só nuvem preta carregada agora sim vamos lá tem mais coisa para ver olha aí pessoal o retom estamos ainda ainda na pré-cordilheira ainda na pré-cordilheira lá nós estávamos é muito legal olha só a gente já conseguiu já ver uns uns guanaco ali quase muito bonito vale a pena a parte sofrida é o tchaco mesmo argentino depois do resto é é isso aqui saímos uma neblina como eu falei estava molhando tudo tive que tirar as câmeras não ia entrar água por causa do microfone que estava acoplado e agora está está tranquilo falei nós estávamos com a roupa molhada já secou foi em questão de 20 minutos a roupa secou entendeu tá tranquilo agora só que 15 graus vamos lá então olha aquilo lá gente a altura daquilo a distância que nós estamos eu pensei que fosse nuvem lá de longe mas que nada é a cordilheira cara é muito lindo é a natureza a imponésia da natureza nossa e que são essas estradas aqui para o cara andar está louco olha só isso muito lindo vamos lá concentração na estrada paio gasta chegando já parece aqui na entrada da paio gasta fomos parados pela polícia muito tranquila cumprindo a sua rotina identidade carta verde e habilitação e também nos informando as condições da estrada que iríamos pegar a famosa ruta 40 em direção a santo antônio de los cobres mudamos de plano nós vamos ficar mais aqui em em pai agosta vamos para cate está um pouquinho maior olha só como eu falei gente aqui em cima é um chato aqui é umas montanhas sobe campo e depois continua a cordilheira olha só isso aqui que legal muito bonito simplicidade das pessoas hospitalidade incrível um pessoal daqui é é diferenciado muito atencioso olha aí a pracinha vamos lá não ingressaram com veículos cate olha aí olha aí programação para amanhã quando é passar o rio amanhã passar o rio a água está aqui vamos emendar uma corda na outra não tem problema se eu toquei olha aí gente vamos ingressar com o veículo vamos respeitar proibido jogar lixo escovos cuidemos do meio ambiente lei provincial número 70 70 que lindo isso gente que viagem estou assim boca aberta minha primeira viagem longe mas porque eu tinha ido no Paraguai e passando os livros olha onde eu estou hoje o dinheiro o pai agosto olha só olha aí gente lá em cima não deve dar para ver daí gelo cara primeira vez que eu estou vendo isso uma coisa é tu ver por foto é bonito é ao vivo não tem explicação é outra experiência é totalmente diferente mas vamos lá chegamos em Cate olha a placa é bienvenidos logo ali atrás eu passei não olha bem bonitinha a entrada gente olha cidade bem pequena bem legal aqui deve ser um mirante não é uma vila é é criançada aqui o pessoal já um pouco mais puxado para o indígena sei lá os povos pré-colombianos é eu mas já mudou já muda bastante o biotipo do pessoal olha só Catei e finalmente chegamos em Cate uma cidade pequena e muito acolhedora bem turística também com muita regionalidade e costumes andinos logo logo fomos procurar então um hotel para ficar e dar umas voltas pelas ruas de Cate o que nos chamou atenção foi a quantidade considerável de hotéis e pousadas assim como restaurantes e barzinhos nem era alta temporada e a cidade já estava com bastante turistas pena que chegamos no final da tarde e não deu para dar aquela explorada nas atrações turísticas mas com certeza isso fica para a próxima vinda olha as criancinhas ali cara isso aqui é maravilhoso é só as criancinhas na praça na cidade onde é que é que é o são só não tem não tem que estacionar fazer a volta na quadra bem bonitinha para a cidade municipalidade não tem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois de uma ótima parrija e algumas cervejas no bar e restaurante Mi Favorita, era hora de se recolher, descansar e se preparar para encarar a Ruta 40 em direção a San Antonio de Los Cobres, que, segundo a polícia, estava em condições precárias e talvez interditada. Será mesmo? Uma coisa era certa, teríamos muito off-road pela frente. A CIDADE NO BRASIL